Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à segunda parte do fantástico Elias Neto, e que cara sensacional. Lembrando que o PokerCast é trazido a você por Bodog, Suprema Poker, Pay for Fun e SX Poker. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários ao nosso e-mail é O nosso telefone é 31975189609 para mensagens de áudio no WhatsApp, que a gente tocará com muito prazer quando você, ouvinte, nos enviar e para entrar no nosso grupão do Telegram. Bora de notícias? Vambora, mas não sem antes falar do quanto é fácil e rápido criar o seu home game na Suprema. Você cria seu home game, né? Primeiro você abre o aplicativo da Suprema, cria sua conta, clica em criar clube, escolhe o nome para o clube e chama os seus amigos. Tem diversas opções. Tem No Limit Holden, Short Deck, PLO, Poker Chinês, Sitengol, Multitable Tournaments, enfim. Dá para julgar com todo mundo, é a chance de, além de tomar dinheiro da turma desconhecida, você poder ganhar um troco dos seus amigos também, né, professor? Aquela famosa diversão garantida, o seu dinheiro de volta. Ou não, no caso. Ou não. O mais provável, ou pelo menos, o home game que eu joguei durante a pandemia, ninguém viu dinheiro de volta, não. O que ganhou, perdeu, ficou por lá, viu? Faz parte, faz parte da vida. Contestam as melhores famílias. Como diz o professor Marcelo Lanza, variância. Variância, sempre. Variância, sempre. Mas começando a nossa sessão de notícias, tivemos entrevistas do Brink-Ainley para o John Ingram, é isso mesmo? É isso, Lanzinha. A gente lembra que o Brink-Ainley tinha sido acusado de uma série de coisas, né? Entre outras coisas, multi-accounting, de ter uma cavalaria, de ter jogado na conta dos outros, de gols, enfim, de uma série de coisas. Eu assisti às mais de duas horas de entrevista do Brink-Ainley ao John Ingram. Olha, ele havia dado uma entrevista para a Sarah Herring, do Poker News, e a entrevista dela tinha sido muito tranquilinha, ela não apertou ele nem nada. E vou te falar, a entrevista do John Ingram foi a mesma coisa, só que um pouco mais longa. Teve um apertinho ou outro do John Ingram, teve alguns pontos que ele conseguiu insistir um pouquinho mais, mas a verdade é o seguinte, cara, o Brink-Ainley desviou bem do assunto, desviou bem dos assuntos polêmicos e ficou elas por elas, não é nada muito esclarecedora, não. Com relação à repercussão dessa entrevista, o Daniel Negrano reclamou da entrevista, mas afirmou o seguinte, então, mas já que o John Ingram não conseguiu tirar nada dele, meio que não deixa evidência para complicar a vida do próprio Brink-Ainley. É claro que a gente precisa lembrar que o Daniel Negrano é embaixador da GG Poker, então ele é uma opinião meio complexa nisso, visto que o suposto estábulo do Brink-Ainley, e aí nesse caso não é nem suposto, né, os jogadores stakeados por ele jogavam em grande parte nesse site. A Sarah Herring, do Poker News, comemorou bem, sabe, Lanzinha? Ela falou que ela não consegue mais revisitar aquele momento da entrevista, porque ela apanhou muito da comunidade por não tê-lo apertado e tal, e quando ela soube que a entrevista do Joe Ingram tinha sido mais ou menos igual a dela, ela não achou ruim não, sabe? Ela deu uma bela comemorada pública. E por último, o Matt Burke, da Soul4Y, ele teve uma discussão extensa ali no programa dele, e cara, ele colocou barbaridades, assim, falou que o Brink-Ainley nunca foi o cara com a melhor reputação do Poker, enfim, colocou uma série de problemas, mas pelo jeito, Lanzinha, ficou elas por elas mesmo, não tem mais nada de evidência, nem provavelmente, dificilmente a gente consegue imaginar um cenário em que apareceriam mais evidências das coisas muito escandalosas. Uma coisa que todo mundo concorda é que lamber veneno de sapo e visitar xamã tirou muito o foco das acusações contra o Brink-Ainley, e no final das contas, meio que é isso mesmo, o cara é disso que se fala. É, eu acho, assim, estratégia do próprio Brink-Ainley, né? Meio que infugir dessas polêmicas ou das perguntas, assim. Eu acho que ele tá meio enganado, assim. Cara, se ele considera que ele não deve, ele tinha demais, era pro confronto e descer o bambu, irmão. A hora que ele tem pra falar e pra se defender, vai pra cima, desce o bambu, deixa as coisas claras, mas também não tá do interesse dele de não deixar claras, e vai ficar por isso mesmo, né? A não ser que outros tipos de atitudes sejam tomadas no final das contas. Perfeito, Lanzinha. A gente pega o avião direto pro WCUP e, obviamente, tá dando o Brasil direto pra citar alguns dos campeões que a gente conhece muito bem. Tivemos Thiago Crema, Fabiano Kowalski, Marcelo Aziz, Dudu Silva, Belarmino, enfim, brasileirada voando. Já na quarta-feira, dia 14 do 9, nesse momento, o Brasil lidera o número de títulos de longe, de longe, não tá vendo nem farol atrás, 30 títulos pro Brasil, segunda colocação, 11, o Reino Unido, e na terceira colocação, a Áustria, com 9 títulos. No jogador da série, o geral, líder geral, é ninguém menos que Kelvin Kerber, nosso querido Kelvin, que tá com mil pontos, seguido por Rui Ferreira e por Benny Glazer. No ranking high, o Rui Ferreira é líder, seguido pelo Kelvin. No ranking médio, não tem nenhum brasileiro aparecendo ali no meio do campo, não, mas no ranking low, o Kelvin continua na liderança, seguido de perto por Er Drakken, do Reino Unido. Lanzinha, lembrando que o ranking geral da série paga 25 mil dólares pro grande campeão, é o que o Kelvin tá liderando, e o ranking low, que nesse momento ele lidera, paga 5 mil dólares pro grande campeão. É um massacre, né? Você pegar ali o top 5, a soma dos outros 4, dá quase a mesma quantidade de título do Brasil, passa por 1 ou 2. É o que o Brasil tem feito nos filtros online, é algo... já vem fazendo, né? Mas ele vem reafirmando a cada etapa a fortaleza que é o nosso time. Que turma firme de baralho, viu, irmão? Porra! Sem dúvida nenhuma, Lanzinha, sem dúvida nenhuma, a turma é muito firmeza mesmo, e cara, que fora de série a performance do Brasil em mais essa série. Boa! E GL pro... No momento, GL máximo pro Kelvin, né? Que tá ali na briga por geral, low e high, né? Que cravar ranking é... Cravar ranking é doido, hein? Puxa vida! Exatamente! Tá doido, pelo amor de Deus! Bora de triton? Vambora de triton, professor! Ah, só pra apontar aqui que o Yuri Nerdgai ficou na quarta colocação do evento 75K No Limit Hold'em 6 Max. Puxa mais 630 mil dólares. Que homem, né? Só se isolando cada vez mais na liderança brasileira do Random Mob. E por último, Lanzinha, fechando as nossas notícias, saiu o cronograma da WSOP Circuit Brasil. O evento vai acontecer de 20 a 26 de outubro. São 6 milhões de reais garantidos no total e tem evento de 8-game, ou seja, jogo pra todos os gostos. Boa, vovô! Volta pra entrevista, então? Vambora de entrevista, mas não sem antes falar da Pay for Fun, sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. A Pay for Fun é a carteira com a qual você consegue movimentar dinheiro entre os sites com a maior facilidade, além de ter, claro, cartão de crédito pré-pago, molezinha, aquele atendimento fantástico pelo site e abra pelo link. Ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utiliza os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca pro cartão, depois manda do cartão pro outro site, e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica, ele consegue transferir pra um amigo. Ele manda pra quem ele quiser esse valor, e o amigo deposita depois também pro site que ele quiser. fica muito fácil você transacionar essa ficha entre os sites e entre as pessoas. Maravilhoso, Garridão. Lembramos, o link pra abrir sua conta na Pay for Fun está na descrição dos nossos programas, e ficamos com Elias Neto. Vamos correr pra parte da carreira como, você vai me corrigir aqui se eu estiver usando a expressão errada, mas como montador de grade de torneios? Cara, eu nem sei o nome, na verdade. Tem gente que fala gestor de grade, tem gente que fala consultor, eu não sei. Gestor de grade é um nome bonito, hein? Gostei. É um nome bonito. É um nome bonito. Me conta um negócio. Você estava contando ali na transmissão que quem descobre isso como profissão talvez tenha sido o Mário Júnior, que entende e enxerga em você esse talento, que obviamente é falho em tanta gente, tanto que você construiu uma carreira em cima disso. Sim. Como eu te contei a história, vou resumir rapidinho aqui. a Fê, que é a Felopes, que é a esposa do Mário, é sócia da minha esposa. Elas têm uma empresa de marketing digital. E o Mário foi pegar um carro lá, sei lá onde, e eles vão passar o envião na estrada, e a gente convidou eles pra passar em casa, e ele foi. E aí eles chegaram lá, a gente bater um papo sobre carreira, vida, etc. E ele falou, mano, mas você está jogando? Eu falei, ah, mano, dou alguns times, jogo e eu faço um trabalho com alguns times e jogadores de seleção de torneio e tal. Ele, como assim, mano? O que é isso? Mostrei pra ele, ele falou, cara, você precisa dar uma aula na Regulave sobre isso. Você precisa falar na Regulave sobre isso. E aí eu falei, beleza, tipo, vamos fazer. Só que eu fui, de verdade, a maior virginidade do tipo, pô, vou dar aula com o Yuri, com o 2-2 lá, e, mano, tipo assim, os caras, assim, fui naquela de, pô, os caras já sabem, todo mundo já sabe o que eu estou fazendo. E achei que, né, isso era mais difundido, assim, na comunidade, no meio, enfim, nos times, enfim. E aí eu, ao longo da aula, com a repercussão da galera e com os comentários do Yuri 2-2, eu vi que, cara, talvez ninguém saiba sobre isso que eu estou falando aqui. E aí, é... E aí, cara, meio que descobri que isso era uma brecha ali, era um leak da população do jogo como um todo do mundo. Hoje eu trabalho com caras do mundo inteiro, não só do Brasil. É... Trabalho com várias pessoas de fora do Brasil, Portugal, enfim. E eu trabalho com vários jogadores. E eu nunca fiz nenhuma propaganda, nunca postei nada na minha rede social, e aí foi uma parada de boca a boca, assim, eu fui falando pro outro, fui falando pro outro, os trabalhos foram sendo feitos, e as... E aí, enfim, as coisas foram acontecendo. E... Logo depois da Oleg Live, eu tinha uma proposta pra fazer uma apresentação pro United Tales, que foi o trabalho mais desafiador da minha carreira até aqui, né, nesse trabalho, e eu fiz o trabalho com eles durante alguns meses, e... e foi desafiador, porque eu nunca tinha trabalhado com high stakes, né, então eu tive... Eu tive muito trabalho, né, eu até brinquei com eles que eles foram... Foram o primeiro... Primeiro caso que eu gastei duas vezes todas as pesquisas diárias, lá mil e poucas pesquisas diárias do Chirscope, foi duas vezes que eu gastei as mil e poucas pesquisas, mas foi um trabalho muito bom, e eles me recomendaram pra outras pessoas, então foi um trabalho que com certeza pra eles também ajudou bastante, e trabalhei com várias pessoas, e que é muito legal poder ajudar pessoas nesse sentido, pessoas que às vezes estão passando por uma fase ruim na carreira, enfim, foi a partir dessa aula da Reg Life que as coisas começaram a acontecer, de meu trabalho ser visto e reconhecido pela... pela... pela comunidade no geral, acho que... pela comunidade no geral. Que demais, que demais. De repente, você se vê numa situação que você começa a tomar ligação de todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, vem montar minha grade, como é que a gente faz, como é que a gente entende isso. Vamos falar um tanto disso. Primeiro o seguinte, olhar pra sua grade e entender onde que estão os seus leaks, teoricamente, é mais fácil do que você pegar a grade do ouvinte do PokerCast, que é um jogador regular, que tá ali, eventualmente, andando de lado, ou, pra citar um exemplo, bom, aliás, eu já vou pedir a licença de cara pra tocar o áudio do Cavalito, que o Cavalito muito gentilmente mandou um áudio contando a respeito da experiência dele e se a gente conseguir partir dessa experiência dele, eu acho que a gente parte de um lugar muito legal. cara, eu comecei a trabalhar com o Elias em maio do ano passado, era um momento que eu tava realmente reavaliando o que fazer da minha carreira, porque eu tava trabalhando como um cavalo e, mesmo assim, eu não tava conseguindo resultar, tava fazendo coach com vários jogadores diferentes, tava estudando, cara, eu tava fazendo tudo o que eu podia e eu não tava conseguindo ganhar. E aí, através do, até do Mário Júnior, o Elias veio aqui pra Floripa, o Mário e a Fê vinham aqui pra Floripa, o Elias veio junto, ele tava com a esposa dele e a gente trocou uma ideia rápida, assim, num café e ele falou, cara, me dá seis meses e tal, aí ele me fez enxergar que a minha seleção de torneios era muito ruim e criou uma grade nova pra mim e falou, cara, você vai ter que reduzir bastante seus limites, até pra se adaptar a essa nova proposta e tal, ele me ensinou várias coisas e, assim, em três meses eu tive resultados que faziam dois anos que eu não tinha, assim, sabe, com muita consistência, assim, a partir daí eu comecei a ver muito mais valor, assim, em seleção de torneios e agora eu indico o Elias pra todo mundo que fala que tem qualquer dificuldade, assim, parece que a importância, né, cara, de escolher bem os torneios é algo que a maioria dos jogadores não entende o quanto pode impactar na lucratividade e, assim, não é exagero nenhum eu falar que ele salvou minha carreira e agora eu indico ele pra todo mundo, inclusive essa grade nova de torneios do 888 tem um dedo dele ali porque, cara, ele é o melhor no que ele faz, assim, e é legal ele ver que ele tá conseguindo ser bem sucedido em todas as áreas da vida, né, é legal você ver pessoas boas conseguindo se dar bem e, putz, cara, foi uma das melhores coisas que aconteceu pra minha carreira conhecer esse cara e trabalhar com ele e agora agora ele não se livra mais de mim, não. Que demais, que demais, obrigado pela gentileza do sensacional Cavalito, inclusive ouvinte do PokerCast sempre acompanha e participa em primeiro lugar parabéns pelo testemunho, né, que veio através do Cavalito, mas poderia vir ter vindo através de tanta gente, Elias, e que demais, né, cara, que testemunho maravilhoso. Cara, já é pior assim, né, tipo, o Cavalito é um cara que eu admiro, um cara que eu tive a felicidade de conhecer como pessoa mesmo, hoje a gente tem um contato muito próximo até pelo trabalho e é um cara muito do bem, sempre me recomenda e a gente troca muita ideia, é um cara muito inteligente e que, você vê, um cara como ele, que é um cara muito bom, tecnicamente, sócio de time, cara, uma carreira enorme pela frente e, né, que tinha já resultados expressivos e que quase desistiu de jogar em TT porque não ganhava, né, ninguém gosta de não ganhar, né, independente de quem seja, e houve um texto, né, houve uma declaração dessa, até meio forte, ah, o cara salvou minha carreira, eu até fui meio preocupado de gerar expectativas muito grandes da galera que procurando um trabalho, mas poder ter ajudado ele a retomar ali o rumo da carreira como em TT, que é o que ele gosta de fazer, que ele ia deixar de fazer porque ele não estava conseguindo resultados, cara, isso aí é, assim, é muito prazeroso, sabe, é muito prazeroso ouvir um áudio desse e ter reconhecimento de um trabalho que, cara, eu nem imaginei que um dia eu ia ter um trabalho no meio de tanta gente boa, inteligente, capacitada que fosse se destacar, assim, uma coisa que ninguém nunca parou pra ver que foi um ponto fora da curva ali. Que demais, que demais. Vamos falar um pouco a respeito de como que começa o trabalho? Quer dizer, como é que você pega a carreira do cavalito, olha e vislumbra ali, aqui tá seu problema, aqui tá seu defeito, aqui estão suas qualidades, isso é o que você precisa julgar, isso é o que você não pode julgar de jeito nenhum. Cara, a primeira coisa, sempre eu trabalho com a ferramenta que é o raio-x do jogador ali, que é o Sharkscope, né? Então, ali mostra pra mim, cara, o Qualquer é um jogo de investimento e retorno, né? Ponto final, assim, então, pra você investir, quanto você tá investindo ou aonde e quanto você vai retornar. E aí, o Sharkscope mostra exatamente onde o cara tá investindo mais dinheiro e ganhando mais dinheiro. e aí, hoje, eu tenho uma equipe grande, então, quando eu começo de trabalho, eu tenho uma equipe de 11 pessoas, eu tenho um software, que é o OBSI, que eu tenho hoje todos os torneios de todos os maiores sites, os principais sites mapeados e com rates, né? Com notas de, assim, dentro da estrutura toda, onde esses torneios vão funcionar bem pra cada tipo de jogador. então, as grades que eu faço elas são personalizadas, elas não são, ah, eu tenho uma grade pra B20, uma pra 50, uma pra 100, uma pra... Não, ela é personalizada pro jogador. Então, eu pego o clê do grupo do jogador do Sharkscope e aí, eu destrincho site a site, o consolidado, faço os filtros todos que precisam ser feitos. Hoje, inclusive, a gente já tem, eu tenho equipe que já faz isso automatizado pra mim e gera relatório, né? Então, eu, de fato, hoje, só decido que o cara vai jogar a partir dos relatórios que já são gerados pra mim, porque é muita gente pra atender e eu precisei montar um processo pra que isso fosse mais automatizado, né? Então, hoje, o pessoal já sabe os filtros, eu falo, ó, pra esse cara eu preciso saber isso e isso, vem um relatório pra mim no Aplan de Excel, eu, através desse relatório, decido qual é a porcentagem de tonel que o cara vai jogar em determinado site, se vai ser mais mount, mais turbo, mais hyper, mais tonel regulares, em qual site que a gente vai priorizar, estratégia de registro dentro dessa grade, esse cara vai registrar jip stacks, vai registrar short stack, quais os sites que são bons pra fazer isso, pra registrar mais porto, pra registrar mais jip, então, assim, é um trabalho grande e, como eu falei, personalizado pra aquele momento. Pro Cavalito, no caso, ele vinha jogando um average muito alto, um average 200 e pouco, e numa pegada de só jogar torneios de variância alta. Então, o que a gente fez, o trabalho do Cavalito foi até simples, eu falei pra ele, foi uma coisa que, se ele tivesse parado pra fazer ali, talvez ele tivesse conseguido fazer uma adaptação que ia ajudar ele. Então, pra ele foi muito rápido, como ele falou, em três meses, o gráfico dele foi uma parada absurda, uma curva pra cima, em que aí ele conseguiu ir crescendo. Então, a gente tá falando de junho de 2021, quando era WCUP, ou seja, três meses depois, ele tava jogando um torneio de dois carros WCUP. Então, foi muito rápido. E por quê? Porque é um cara muito bom tecnicamente, que simplesmente tava alçado a uma variância gigantesca, fazendo pouco volume, um torneio de variância muito alta, e que ou o Royner muito alto, ou outras combinações de variáveis façam com que aquele torneio seja que tenha uma variância muito alta, que tenha picos de variância muito alta. Se você compõe sua grade só de torneios, que tem, quando a gente fala de variância, a gente tá falando o nome certo seria Big Swings, se você tem torneios que vão gerar swings muito altos, significa que eu vou investir muito dinheiro no torneio que eu demoro pra ver a lucratividade. E aí, a composição da grade tem uma série de variáveis. A amplitude de baín, se você joga um torneio muito barato é muito caro, se você joga só no site que tem jogadores competentes porque você prefere o software, se você tem, quanto de bankroll você tem pra investir dentro dessa sua grade, que você tá feito. Então, o trabalho com o Cavalito, voltando um pouco pra sua pergunta, foi até relativamente simples, porque é um cara muito bom tecnicamente, então eu não precisei de fato ter dúvidas se esse cara é um cara que batia que eu sabia que ele ia lucrar. Até eu falei pra ele, ele falou, cara, me dá seis meses, quantos jogos você vai fazer por mês? Tanto. Cara, me dá seis meses que com certeza você vai continuar jogando no TT. E ele confiou nisso e aí, tá jogando no TT até hoje, teve vários resultados expressivos aí e tá dia a dia, que é a consistência ali, dia a dia, trabalhando e logicamente com muito mérito dele, né? Eu só direcionei o que ele deveria jogar, mas qualidade técnica, que é o principal, é ele que tem. Algumas perguntas. A primeira, tem jogador que na hora que você olha você fala seu problema não é com a grade, você tem que voltar pra faculdade e arrumar o alto emprego? Não com essas palavras, né? Mais gentil, né? É, mais gentil. Às vezes a gente me procura e tá jogando na velha de muito alto e fala, cara, com esses números, às vezes o cara não tem a mostragem, não tem números muito ruins, fala, cara, ideal, com a gente desse trabalho que a gente comece mais barato pra você ir se adaptando e o cara vai subindo aos poucos conforme vai tendo uma linearidade, né? Porque é aquilo, né? O jogo, ele é muito fácil de você se deslumbrar, né? A gente até conversou também sobre isso na transmissão, que, cara, é muito fácil de você olhar lá e falar, pô, tá um fulano ganhou 200k e ele jogou um torneio de 1k e aí o cara quer chegar no torneio de 1k pra ganhar 200k, né? E, cara, isso é totalmente ilusório, assim, né? Tipo, isso é um ponto fora da curva que vai acontecer muito pouco, né? Então, o que você tem que pensar é, cara, o quanto eu vou ganhar por torneio que eu jogo, né? Qual o nível médio por torneio que eu jogo? Você, como jogador profissional, deveria pensar isso. Quanto de dinheiro eu vou fazer nesse torneio específico que eu jogo? Então, às vezes, jogar mais caro não significa ganhar mais dinheiro, né? Muitas vezes, você vai jogar um overage 30k e ganhar muito mais dinheiro do cara que joga 3k de 100k, né? Então, isso vai de acordo com a sua qualidade técnica. Tem três coisas, cara, que é antes, obviamente, você pensar o que você vai jogar que você precisa ter. Banking Row, você não consegue jogar sem dinheiro. Segundo, qualidade técnica para bater os torneios e volume, cara. Se você não tem essas três coisas, não tem grade que te salva, não tem nenhuma variável que vai te salvar. Você tem que ter qualidade técnica, você tem que ter dinheiro para investir e você precisa fazer volume. E aí, essas três coisas têm que ser feitas dentro de uma grade específica, de uma grade de torneio específico que vão te gerar maior lucratividade. Então, a primeira pergunta que eu faço com o cara que procura é qual o seu BR, quanto tempo você joga e qual a sua história e basicamente qual a sua qualidade técnica que você acha que é mais levante, porque depois o resto eu vou pegar no Sharkscope. E o terceiro é qual a sua média de jogos por mês. Essas são as perguntas iniciais. E de acordo com o volume, o jogador tem maior ou menor volume, existe essa adaptação? Quer dizer, se esse cara está fazendo tão pouco volume, eu preciso, tipo, quase zerar a variância, não vai ter nem se tem gol de nove pessoas. Mas o volume do jogador decreta qual é o tamanho da variância que você pode expor àquele mesmo jogador? Sem dúvida. Você que falou sobre a timeline, né? A timeline do jogo é diferente da timeline da vida real. Significa isso. O seu boleto do dia 5 da sua internet não quer saber quantos jogos você fez no mês e qual o seu ROI e qual a sua realização. E o teu número de jogos, o teu ROI, a tua realização não quer saber que o teu boleto do dia 5 venceu e a tua internet quebrou. Então, você precisa saber encaixar essas duas coisas. Você precisa saber colocar uma timeline em cima da outra. Então, o seu volume dentro de determinado torneio tem que ser em relação dos treinantes que você seleciona tem que ser em relação à sua vida, à sua vida. Quando você saca, quando você espera tirar dinheiro por mês, qual o dinheiro que você tem guardado, se você tem dinheiro guardado ou não. Cara, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Então, tem cara que simplesmente não consegue fazer 600 jogos por mês. O cara consegue fazer 250. Então, esse cara, se for o mesmo cara, vamos supor o seguinte, o cara me procurou hoje, eu vou fazer uma... Ah, Elias, eu faço 250 jogos por mês, eu jogo tais dias, tais horários. Eu vou fazer uma grade para ele hoje. Se amanhã ele virar para mim e falar, Elias, mudou, agora eu tenho 600 jogos por mês, eu vou jogar de domingo a sexta. Cara, é outra grade para o mesmo cara com a mesma qualidade técnica, com o mesmo dinheiro. Entendeu? Então, cada caso é um caso, né? O volume é muito importante para que você possa entender se você pode se alçar a uma variância que em contagem nossa, em calendário nosso, que a gente usa dia, mês, ano, etc., ela tem que... o seu número de jogos tem que caber nessa sua realidade. Não adianta você querer... Ah, eu faço 250 jogos por mês e eu jogo a mesma grade com um cara que faz mil jogos por mês ou que só faz isso da vida e que tem uma qualidade técnica maior que a minha. Cara, precisa pensar em realizar o seu investimento, realização do seu ROI. Então, isso é muito... Uma coisa entrelaça na outra, não adianta você pensar em coisas diferentes. Elias, uma coisa que você me apontou é o seguinte, às vezes o jogador prefere jogar na plataforma A ou na plataforma B por causa de uma questão de software. Uma coisa que a gente tem uma sensação bem clara é que quanto melhor, quanto mais macio é o software, mais duro é o field. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Imagino que isso seja uma grande verdade porque acaba que o cara consegue montar mais telas, colocar, rodar mais. Quando o jogador precisa, por exemplo, no caso do Cavalito, ele é um jogador que é patrocinado. Ele tem que incluir na grade dele muitos torneios do 888. O outro jogador ali pode querer preferir jogar, fazer um volume maior no site A, no site B, porque é da preferência dele. Você consegue fazer essa adaptação a pedido do jogador? Consigo, cara. Geralmente, eu faço sugestões. Hoje, a gente trabalha com, acho que, 12 softwares no total dentro do Lobzir, que é o software que eu uso para fazer as grades. Que inclui aplicativos? Não inclui aplicativos, mas tem muita gente que joga aplicativos que a gente faz por fora. não dos aplicativos porque é muito difícil da gente conseguir gerar, colocar na data base os torneios existentes. Então, hoje, o software tem horário de início, horário que acaba o registro, número de blinds que o cara está naquele momento. Se você entrar agora, lá vai ter um torneio A, torneio X do site Y, ah, está com 30 blinds agora. Entendeu? A gente tem dentro do software isso tudo. E aí, o que acontece? Quando o cara fala, eles não jogam de jeito nenhum no site X. Não odeio minha conta bloqueada ou, sei lá, por algum motivo que o cara não joga. Cara, beleza, a gente tem outras tantas opções. O que a gente não pode, de jeito nenhum, é falar, cara, eu só vou jogar em dois sites. É esse e esse principais aqui porque eu nunca quero jogar no site. Então, cara, beleza, você quer isso, tudo bem, mas, o que vai acontecer com você querendo isso é esse resultado aqui. Então, sempre alerta o jogador. Se ele é um cara que fala, mano, Elias, não quero saber de realização de ROI. Eu tenho dinheiro guardado, eu quero saber de bala e quando realizar, realizou. Tudo bem, aí a gente vai pegar e perguntar o cara ao salvo, o cara é uma variância relativamente alta, mas o cara tem que estar consciente que isso acontece. Então, para o Cavalito, por exemplo, que você citou, ele tem um sonhinho do 888. E aí, o pessoal do 888 me procurou e falou, Elias, a gente sabe que você está fazendo trabalho com várias pessoas, a gente queria que você desse uma pincelada que me falasse o que é bom, o que não é de mudar aqui e tal. E aí, acabou que eu falei tanta coisa que eles me chamaram para fazer a grade 9. Então, a grade 9 do 888 basicamente foi desenhada por mim. E por que isso, cara? Parece que é algo que é simples de fazer, mas hoje, olhando para como os softwares oferecem torneios, tem muito site que perde concorrência porque deixa de oferecer torneios em determinados horários, sabe? O cara perde concorrência, ele perde para o outro site porque ele deixa de oferecer alternativas para esses jogadores. hoje nenhum jogador de poker, cara, de verdade, que é difícil ser taxativo assim, mas nenhum jogador de poker que ele se preze pode jogar dois sites, cara. Não pode, saca? Se você joga só dois sites, porque a maioria dos jogadores de poker, vou dizer aí, 98% profissionais, precisam do dinheiro do jogo para viver, né? Precisa estar ali, sacar e tudo mais. Se você jogar só dois sites, que geralmente vão ser os sites principais, que tem maior field, maior variância, field mais competente, etc., você vai sofrer, vai sofrer para ver a cor do dinheiro. Então, no mínimo, eu sei falar, no mínimo, quatro sites. No mínimo, quatro sites para a gente poder trabalhar legal. Perfeito, que sensacional. Com relação a softwares que os jogadores usam, quer dizer, você tem um software seu que define a grade de torneio. Alguma coisa do software é usada, quer dizer, o holding manager do jogador, o hand to note do jogador, ele é usado para levar em conta a grade que você monta para ele? Então, não, porque, o que acontece? Eu não vou entrar 100%, o mérito que é uma explicação muito longa e muito técnica, mas vou só falar aqui. O chart scope me diz muito mais do que eu preciso saber do que o quanto é o EVBB barra 100 do cara na vereda digital. O chart scope vai me dizer exatamente se aquele cara naquele torneio específico ou no torneio específico ou em torneios que são parecidos com aquele, se esse torneio é bom ou não é para o cara ter o que ele precisa. Se é realização de ROI, se é ROI alto, se é uma composição de grade que faz com que o cara performe em número de jogos mais baixo ou mais alto. Então, o chart scope já me disponibiliza, já me provei isso. Tem alguns casos que quando o cara tem pouco volume me procuro e falo pô, Elisa, eu jogo há pouco tempo e tal, eu tive um grande resultado, eu quero saber o que jogar e aí, tipo, cara, não sei, tipo, sei lá, o cara tem dois mil jogos no chart scope. É difícil você saber se o cara ganha ou não. Quantos dinheiro ele tem que ter investido e muitas vezes tem que tomar muito cuidado para não colocar o cara para jogar um torneio que ele vai derreter o BR dele. Então, aí sim, eu preciso saber das stats porque aí é onde a gente consegue ter um conjunto com o chart scope e mais informações para saber a qualidade técnica do jogador. Agora, quando é um cara que já joga há bastante tempo e tal, cara, chart scope, determinados filtros, chart scope é uma ferramenta muito boa, mas ela é muito sensível também. Tem que tomar muito cuidado dos filtros que você faz no chart scope porque é muito fácil de gerar resultados que não são reais. Então, existe uma sample, uma mostragem média para determinados tipos de torneio que você consegue ver tendências. Fora isso, é só o número oratório. Perfeito, perfeito. Uma coisa que você trata em algumas das entrevistas e a gente acabou entrando nessa discussão ali com o JP no dia que a gente estava é que a gente entrou no jogar domingo ou não jogar domingo e essa discussão eu quero jogar um pouquinho para frente. Mas uma coisa que me parece óbvia é o seguinte, existe um cabo de guerra entre um time de pôquer e um jogador de pôquer que o jogador efetivamente não necessariamente o que é a linha de menor variância para o jogador é a linha de menor variância para o time, correto? O time quer dizer ele precisa que o jogador jogue domingo, jogue historias gigantes porque o Big Hit está ali, mas não necessariamente isso é o ponto ideal para o jogador porque o jogador no final das contas ele vai acabar precisando realmente ter um saque ali no final do mês ou no final de um período que é essencial para que ele conduza a vida dele. Como é que equilibra isso na hora que você está fazendo uma grade contratada por um time que você não vai obviamente deixar de olhar o lado do jogador? Sim. Foi muito bom você ter falado desse assunto, cara, que é uma parada que é meio que um tabu e a cara, a galera meio que acaba meio que, vou dizer, negligenciando, né? E o que que acontece? Hoje eu acho que os times são muito mais conscientes quanto a isso do que eram no passado. Tamanho os jogadores que que a carreira foi embora, né? E eu não há, eu acho que assim, é da é da natureza de negócio que os times precisem que os jogadores joguem de fatos torrentes que o Roy é maior, né? Porque, cara, o time investe muito dinheiro, o time investe muito tempo, o time cria, paga softwares, o time contrata instrutores, o time paga uma engenhar, uma uma engrenagem toda e é muito dinheiro envolvido e eu conheço donos de todos os times e que, obviamente, o time não é um carraço, sabe? Eu vejo muito a galera que é hater de time. Eu não sou nem um pouco hater de time, eu acho que os times têm um papel muito importante para o jogador profissional. Se eu não tivesse passado pelos times que eu passei, provavelmente eu estaria aqui, provavelmente eu não seria um jogador profissional. Então, o time, ele é um atalho muito grande para você se tornar profissional e tem muitos times que continuam oferecendo até pouco tempo atrás jogar para um time, né? Então, o time que me oferecia de fato, que valia a pena para eu abrir mão da minha porcentagem. Quando eu e Elias vão fazer trabalho para o time, eu já deixo claro para o time que o meu trabalho é a via de duas mãos. Eu não deixo o cara entrar no make-up muito grande, então, para isso tem uma... não é bem uma ferramenta, mas existe uma lógica que a gente constrói por detrás das grades que é para controlar o make-up e swingar mais o cara de retas do que deixar o cara perder lá 10, 15, 20K para depois chegar para o cara e falar então, se ele está 20K down, desce. E aí o cara desce, cara, isso é uma marretada na cabeça do jogador, porque aí ele desce e aí ele não vê luz no fim do túnel, né? E aí começa a acontecer a pior coisa de todas, porque o cara está 20K de make-up e o que começa a acontecer? Ele começa a jogar os torneios que pagam lá 5K mais. Sim. Ele não quer jogar o torneio que paga 1K, porque o torneio que paga 1K vai demorar a vida para ele buscar o make-up. E aí, aquele torneio que paga 5K tem uma valência gigantesca, porque se ele paga 5K para o primeiro, o que significa? Ou ele é muito caro e aí o field é difícil ou o field é gigante, né? Então, o que acontece? O jogador começa a cada vez mais a entrar num buraco sem fim. Então, eu acho hoje, pelo que eu conheço, eu não sei exatamente como são as retas dos times, mas pelo que eu conheço das pessoas que eu converso em amigos em todos os times, os times são muito mais conscientes com relação a essa... Esse cuidado mesmo. Esse cuidado, exato. Cuidado com a carreira do jogador. E do jogador, que tem pouca experiência, ele entra no time e ele entrega a responsabilidade disso para o time. Então, também aí falando da responsabilidade do time, o time tem que ser responsável por isso. O time não pode permitir que o jogador entre num make-up enorme que ele simplesmente não sabe como vai buscar. Os times deveriam ser próximos o suficiente dos jogadores para entender a realidade do jogador. Então, esse cara aqui, ele mora sozinho, ele tem filho, ele não pode entrar no make-up de XK porque a carreira dele acaba. E aí, para o time, isso também é interessante, porque se o time não pensa nisso e o cara entra no make-up lá de 10K, o time perdeu 2 mil dólares. O cara não está saindo do time, perdeu. Entendeu? Então, é muito importante que esse acompanhamento aconteça próximo. Eu, de fato, não sei como são todos os times, mas essa é a minha visão de como deveria funcionar o negócio do time jogador. E o jogador tem que entender que, cara, se você quer algo diferente do que o time te oferece, então, cara, vai jogar por conta. Você tem que confiar no que o time está te dando. Você não confia nos torneios que eles são liberados para você, no sistema do time, etc. Você não pode estar lá porque você sempre vai ficar com o pé atrás e sempre vai ficar se questionando se aquilo é melhor para você. Então, já aconteceu que os jogadores me trocaram e falaram, pô, eles, aqui no meu time, eu não posso jogar X e Y sites, eu não posso jogar X e Y torneios, pô, está muito ruim, eu não sei o que fazer e tal. Fala, cara, conversa com o seu instrutor, explica o que está acontecendo, explica que você não pode passar por uma variância assim, que seu make-up está muito alto. Acaba muitas vezes que o time coloca o cara para jogar, o cara vai mal e aí o time tem que dar adiantamento para o cara, aí o make-up do cara cresce. Quantas vezes já não vi isso acontecer? Então, eu acho, cara, que não é pelo meu trabalho, acho que isso já vem acontecendo há muito tempo, dos times, até pelo fio de ter um número de jogadores novos entrando no mercado ser menor, os times grandes meio que são muito grandes hoje. Então, a quantidade de jogadores novos no mercado pode parecer muita gente, mas, cara, os times pegam muito, tipo assim, os times grandes pegam muita gente que está começando muito barato, não tem mais, é difícil hoje você ter um jogador que joga por conta, bate a veragem de 50 e vai entrar no time X. É muito difícil, é muito difícil. Os times sabem disso também, eles sabem que é difícil, cada vez mais difícil arrumar jogador no mercado, você tem que começar com o cara lá do zero para ele subir e daqui a dois anos ele de fato gerar um lucro relevante. Então, é uma vida de duas mãos, o jogador precisa entender que ele está numa estrutura, que ele precisa gerar lucro para o time e com isso ele não vai ter só o BR, ele não é só estequeado, ele tem aula, ele tem estrutura de estudo, ele tem contato com outros jogadores profissionais, ele tem uma série de facilidades, ele não precisa desprender dinheiro do bolso dele para investir, então ele tem uma série de coisas e para o tíder tem que entender também que o jogador precisa ser cuidado com mais cuidado que acho que é essa palavra, nessa questão de não deixar o jogador entrar no make-up que ele não pode estar, ele perder o dinheiro que ele não pode perder, saca? Eu entendo perfeitamente, quando você pega um time para fazer o trabalho, você faz o trabalho levando em consideração individualmente os jogadores ou você só consegue olhar para como funciona o time e vai alertá-los para que eles, quer dizer, você pega essa parte do jogador individual ou você acaba subempleitando ali, subempleitando não, porque a função é do time mesmo, não deixar o jogador entrar nesse buraco, mas quer dizer, você consegue fazer esse tratamento individualizado ali, dar uma olhada ou pelo menos dar uma panorâmica nisso? Sim, é um trabalho que meio que se confunde ali, o trabalho de administração com o trabalho de gestão de torneios, porque o que acontece? Eu, obviamente, as grades para os times, elas não são individuais, muita gente, um time tem 50 jogadores, você não vai ter 50 grades, primeiro porque isso é um custo muito grande para o time pagar e que não faz sentido, segundo, que para o jogador que está ali, muitas vezes, não faz sentido também ele ter uma grade personalizada em um determinado average line, então, cada time é um time, tem time que eu trabalho que tem grades individuais para os jogadores que jogam, de fato, averagens mais altos e para a galera que joga averagem médio, baixo, são grades mais genéricas, só que as grades genéricas são construídas voltadas para o time, então, eu pego lá o número de jogadores, vou ter lá o chart scope do time, dos tires, tipo, tire 1, tire 2, tire 3, que são meio que as classificações dos jogadores, as classes de jogadores vêm do time e aí a gente monta as grades referentes a esses jogadores, então, vai ter time que vai ter mais bounty, vai ter time que vai ter menos bounty, time que vai ter mais turbo, time que tem menos, time que joga no site X que o outro não joga e time que joga no site Y que o outro não joga, e aí, esse trabalho de controle de subida e descida de reta, a primeira coisa que eu faço para o time é, beleza, o que eu preciso para fazer orçamento player group do time, quantos jogadores vocês têm, qual é o fritudo, se tem uma galera que já é muito barata, muito caro, faço lá e aí, na hora que a gente começa o trabalho, a primeira coisa que eu falo é, beleza, make-ups dos jogadores, para a gente saber o quanto a gente pode alçar o jogador de determinada variância ou não e aí tem o algo, às vezes um cara que não é tão bom como o outro que está a 20k de make-up e ele joga a mesma reta, porque esse cara pode ser alçado a essa variância e o cara de 20k não pode, então o cara de 20k vai jogar uma reta mais conservadora até que ele busque a metade, 60, 70% do make-up e, cara, vários trabalhos que eu fiz, foi muito legal, muito prazeroso de ver a galera saindo de make-up, muita gente me manda mensagem e fala pô Elias, obrigado, mudou minha perspectiva de carreira, hoje eu sou muito mais consciente em relação a isso e dentro dentro da estrutura dos teams também, já trabalhei com um time que fala esse site aqui a gente não joga, a gente é super legal nesse site, não joga, aí eu vou olhar e os caras tinham uma seleção terrível, trouxeram as entradas, aí você fala, cara, vocês não estão ganhando por causa disso, tirar esse site aqui é maluquice, não pode tirar, e aí, como eu falei, cada time é um time, cada caso é um caso, e aí você acaba colocando às vezes um site que às vezes vira o melhor site do time, e o cara simplesmente não estava jogando porque pegaram make-ups muito altos, enfim. Interrompemos a entrevista muito rapidamente para falar dos domingos do Bodog, são 250 mil dólares em prêmios e o main event que sozinho tem o buy-in de 162 dólares, é possível fazer duas reentradas no torneio, o prêmio são 150 mil dólares garantidos às 17 horas de Brasília e tem satélites diariamente com bains a partir de um dólar. Voltamos para a entrevista de Elias Neto. Elias, a gente está gravando a entrevista logo antes do início de série grande e inclusive o patrocinador do programa está tendo a sua série que é a Suprema em plena Winter Series chegando reta final que quando o programa for para o ar já acabou a Winter Series. O Bodog também que é patrocinador do programa está agora com a segunda maluca que acontece muitas vezes por ano e obviamente o jogador olha para a série e saliva, a hora que ele saliva que ele fala agora é a hora da minha forra. Cortar a série inteira da grade de um jogador ou de alguns jogadores ou eventualmente de algum time faz sentido? Chega em situações que você olha e fala cara, desculpa, mas série nem ferrando o que você vai jogar porque a longo prazo você não vai atingir o seu objetivo se você sentar para jogar torneio de série? Cara, não tem. Não tem nenhuma vez que isso acontece porque tem uma variável muito grande nisso que não é só números, né? São pessoas que precisam ser motivadas e por mais que o cara às vezes esteja no make-up ou esteja now ou esteja com BR machucado você precisa colocar aquele torneio que dá motivação para aquele jogador às vezes sentar ali e jogar que ele pode ter a forra da vida pode ter a forra que vai tirar ele do buraco ele precisa ter aquele torneio ali, entendeu? Então, é lógico que a gente tem que ser consciente quanto a isso não adianta o cara ter lá 2K de BR que ele jogar torneio de 215 ele não vai poder fazer isso mas dentro das opções que vão ter no mercado de série que essa época de setembro é onde tem as maiores séries é onde tem as maiores ofertas de torneio os jogadores têm que jogar e aí a primeira coisa que eu falo para os jogadores que eu trabalho é cara, não saia da sua rotina para pegar um ou outro torneio só porque você acha legal ou porque paga X bilhões para o primeiro sabe? Não saia da sua rotina então, por que não saia da sua rotina? Porque cara, série é um pedaço da sua carreira e Zy, eu sempre falo que eu vou até fazer um post para o Instagram sobre isso existe vida pós-série acabar a série, cara e a vida continua sua carreira continua então, eu também falo que a série está para o ano um W Cup está para o ano assim como um domingo grande está para a semana é um período de uma maior variância que você pode irritar um torneio ou não né? Então, as séries geralmente elas são compostas de torneios que tem uma variância muito grande porque geralmente a média de participantes o número de participantes dos torneios são muito grandes até por isso que os garantidos são altos né? Então, quanto maior o garantido menor o bain mais gente jogando então, de novo o que precisa ser feito? Uma composição de grade que não deixe o cara ser alçado a uma variância muito grande então o cara vai ter o torneio da forra mas ele vai ter o torneio que paga a session dele sacou? ele vai ter o torneio da forra máxima mas ele vai ter ali os dois, três torneios que pagam a semana dele e aí se você faz o que as swings diminuam se você só joga os torneios que é forra ou ferro a swing é gigante se você irritar a show de bola você vai irritar um buraco sem fim e aí a depressão pós série pode vir de forma muito mais intensa né? Totalmente isso é muito perigoso cara de verdade muita gente sai da série não querendo jogar o cara tipo assim fica um mês off quer falar tô cansado e tal muitas vezes não tá cansado o cara tá só muito mal psicologicamente porque cara tomou um ferro colossal e agora pra eu buscar pô tinha xk de BR perdi metade do meu BR perdi dois vezes do meu BR cara quantas pessoas me procuram depois de série é impressionante assim junho foi um mês que a galera mais me preocupou acabou a scuba e ali cara veio de balde assim tem gente que eu não respondi até hoje não consegui que trabalhar até hoje porque não consigo né atender todo mundo ainda bem né que tem muita demanda mas não consigo porque como os trabalhos são personalizados eu tenho um número x de pessoas que trabalham comigo então cara pós série é de batata assim na hora que a água bate na bunda a galera vem ah Elias como é que eu faço tô com um xk de BR aconteceu isso pegar uma variância assim assada isso rola muito assim que bacana que bacana que incrível aliás essa analogia do a série tá pro ano de pôquer como o domingo tá pra semana de pôquer ela é absolutamente fantástica eu nunca tinha visto a coisa ser colocada assim mas é sensacional é um insight muito especial pra mim obviamente e pro ouvinte do PokerCast que demais legal Elias como que você senta e faz uma grade pro Nine Tales considerando que nem você e nem ninguém no Brasil jogam o valor que os caras do Nine Tales jogam quer dizer como é que olha pra uma grade que você não frequenta a grade que você não joga aqueles torneios de dia a dia pelo menos não com a frequência que os caras do Nine Tales jogam e você consegue enxergar problemas e soluções que eles próprios não estavam enxergando bom primeira coisa de todas que é muito fácil trabalhar com caras que são desculpa te interromper inclusive você pode virar e falar você tá maluco eu dou o bain de 10k toda hora e você não tá sabendo direito não tem problema não, não eu passo longe passo longe eu jogo uma grade muito menor que o deles justo jogo muito mais barato que eles apesar de jogar mais caro que acho que a grande maioria eu ainda jogo muito mais barato e sinceramente não tenho a pretensão de chegar nesses limites porque demanda muita coisa que eu não tenho hoje que é tempo e um esforço que eu não de fato não pismubro pode ser que em algum momento sim mas hoje em dia não enfim aí o que acontece é muito fácil trabalhar com caras que são muito bons tecnicamente então eu não jogo pouca gente no Brasil joga mas o ponto é que quando você vai medir se o torneio é bom ou não você precisa saber quem joga então o que acontece é como os filtros são curtos o que eu fiz durante essa época foi pegar todos os jogadores que eles jogavam contra a maior parte do tempo pesquisar cada um no chart scope descobrir o player group ou o nick em outros sites porque a maioria do volume é no GG que é onde são os torneios mais caros e eu precisava saber e eles não tem amostragem então tem cara lá que tinha 600 jogos 500 jogos só que é óbvio que um cara que está lá jogando de 10k de 25k de 5k que seja ele não joga 500 jogos ele tem um nick e 500 jogos e muitas vezes não é o nome real então precisa saber quem é esse cara então aí é um trabalho de pesquisa muito grande para colocar todas as informações para eles numa planilha e aí sim pegar condensar montar o player do grupo do chart scope desses jogadores dos nomes que a gente dos nicks que a gente conseguiu pegar e aí vai me mostrar lá quanto o cara tem de rói qual average que ele joga onde ele vai melhor onde ele vai pior e a partir daí a gente era uma nota para aquele torneio dependendo de quem está no field então tinham duas pessoas dedicadas para esse projeto o projeto acho que foi o maior projeto que eu fiz até hoje com relação a começar do zero uma coisa que eu não sabia como fazer não sabia como que eu ia levantar esses números mas aí trabalhando com a equipe a gente fez isso então a gente diariamente a gente atualizava a grade em alguns torneios a gente mudou algumas estratégias de registro a gente mudou a estratégia de reentrada que acho que foi uma das coisas que foram mais valiosas para eles e aí montar uma grade para caras muito bons jogarem acaba sendo fácil porque os caras batem na maioria dos jogadores então o que a gente procurava era colocar os melhores torneios possíveis dentro do da grade mesmo oficial que eles iam jogar dentro da estrutura exato dentro da estrutura que a gente quer assim é que tem o seguinte é meio difícil de trazer isso em palavras mas os caras jogam os maiores torneios do mundo contra os melhores jogadores do mundo não são todos melhores jogadores do mundo não são todos claro tem alguns que são muito bons são os melhores jogadores do mundo mas sempre falo para você bater um torneio você não precisa ser o melhor do mundo você precisa ser melhor que as pessoas que você enfrenta quando eu jogo de 1x0 menos reiki então você precisa bater o jogo menos reiki basicamente você precisa ser melhor que o field que você joga você não precisa ser o melhor do mundo para bater às vezes um torneio de 10k você precisa ser melhor que os jogadores que estão ali na maior parte do tempo ou naquele torneio específico então tinha dia que esse 10k não está bom não joga tinha dia que esse 10k está bom mas eu faria essa estratégia de registro esse 25k aqui essa estratégia de registro é melhor possível não entrar com x blind entrar com y blind então foi assim o trabalho que foi feito e aí tem uma hora que para essa galera que joga high stakes o trabalho não tem mais pra onde ir porque os caras não vão subir eles masterizaram quais são os melhores torneios quem são os caras e tal então não tem a continuidade do trabalho é um trabalho que é assim é um punch muito no começo você corre atrás e faz a coisa acontecer e depois fica meio que automatizado então tenho certeza absoluta que até hoje eles usam coisas que a gente conversou que eu passei para eles não à toa eles me recomendaram para várias pessoas e cara são caras que eu admiro são referências para mim eu jogo também então são referências como jogador foi assim foi uma realização profissional de carreira poder trabalhar próximo desses caras e não é à toa que eles estão onde eu estou tive acesso aos números deles e os números deles são absurdos assim com relação a ROE com relação às estéticas principais não estou falando de valores estou falando de números que são muito acima da média no average que demais que demais Elias ainda na nossa transmissão alguém perguntou se a grade de live entrava na sua composição de grade você falou claro que sim e na hora que eu fui buscar no seu random mob você tem torneio reta final no BSOP tem reta final de EPT tem reta final de WSOP mas está lá uma forra colossal mais de 100 mil dólares no Vinisha e a gente olha para aquela grade de do mês de junho julho agosto da WSOP e é encantadora porque são todos os cassinos com muitos torneios com muita gente agora eu imagino que é uma grade que você tem muito menos informação porque ela é menos automatizada ela é menos tem menos data base do que a grade de online que você prepara para os jogadores é fácil dá para pegar essa grade de todos os torneios que acontecem em Vegas e virar para usar um exemplo de um de um ouvinte aleatório aqui pegar o nosso querido rádio que joga os torneios de Mixed Games e você dá uma olhada e ter uma ideia olhando para a grade no papel e falar cara isso aqui vai estar melhor do que aquele lá ou como fazer uma grade para torneio ao vivo onde a oferta não é uma oferta limitada feito por exemplo num BSOP que você tem só os eventos que estão acontecendo você só tem os torneios que estão acontecendo no próprio evento sim bom você foi perfeito na boa ocasião que é primeiro de tudo é totalmente diferente você fazer uma grade para um BSOP do que para Vegas porque Vegas você tem muita opção começando no mesmo horário um pouco depois etc você precisa priorizar algumas coisas e aí é muito investimento para ir para Vegas é passagem é estadia é alimentação Uber para lá e para cá para ir de um cassino para o outro então você precisa fazer o máximo de volume que você pode ainda desviando a roleta no meio do caminho exatamente ainda desviando de botar tudo no vermelho nos carros o jantar sim então a mágica digamos assim a melhor coisa que você pode fazer é você tentar alinhar sua agenda para jogar o máximo de torneios possíveis priorizando os que são melhores então você tem que fazer escolhas você precisa escolher o torneio X no cassino tal Y no outro cassino e aí quais são as escolhas estruturas horário de registro número de reentradas que você pode dar se tem entrada no dia 2 se não tem se é um torneio que tem um outro dia 1 mais para frente então é um quebra-cabeça e aí se o torneio é melhor ou pior aí de novo Vegas todos os torneios são fáceis hoje se você é um jogador que joga BI55 cara até torneio de 2K 3K você vai sentar lá e matar absolutamente a partir de 5K para cima começa a engrossar se você bate a grade de 100 200 online você pode jogar qualquer torneio qualquer um literalmente qualquer um então vai mais dessa questão de você conseguir fazer o volume e alinhar para pegar os maiores para os melhores EVs melhores estruturas não deixar passar um torneio que é muito bom porque você quis priorizar ali ah eu quero jogar com 100 blinds esse torneio e não quero pegar o outro com 20 isso é totalmente irrelevante em determinados momentos então esse é um ponto para fazer uma grade para o BSOP é mais uma questão de quanto você tem de BR porque os torneios são acima da média tem as questões que os impostos são diferentes os REIC são diferentes o imposto nos Estados Unidos por exemplo do BSOP é 30% sem desenrolo retido na fonte então eu puxei lá 105K e me entregaram 75% essa é a conta então lógico que depois você consegue pegar a restrição mas demora então você precisa ter gordura para jogar um torneio desse uma série dessa no BSOP o REIC é menor do que é no BSOP em alguns torneios em alguns outros torneios não e aí vai quando você está disposto a investir se você vai vender action para investidores se você vai suapar com algum outro jogador que vai jogar os mesmos torneios com você então quantidade de entradas que você vai dar quanto tempo você vai ficar então isso tudo tem que ser levado em consideração na hora de você montar uma reta e a minha reta falando da minha experiência que é o que eu acho que o que você viu antes de ter acesso é cara eu fui para jogar uma reta no BSOP foi a primeira vez que eu fui para jogar só MTT de fato e a minha meta foi jogar o máximo de torneios que eu pude torneios que eu achava na hora ali que iam ser até mais difíceis do que de fato foram em alguns casos em alguns que que eu nem esperava jogar e que acabou que sei lá deu tudo errado no torneio eu fui jogar lá inclusive o torneio que eu fiz outro torneio no no Wynn que era um outro torneio mais caro e acabou que eu caí e eu fui correndo para o BSOP para jogar ele porque era o que tinha para jogar e eu cheguei e registrei lá ainda com 30 blinds ali no final do dia e aí enfim consegui fazer FT e tal mas esse é o ponto se eu tivesse caído e falava ah não quero jogar ah não sei o que vou jogar agora deixa eu ver o que tem para jogar acabou você não consegue chegar a tempo você não consegue se organizar para isso entendeu e aí tem algumas algumas coisas é algumas coisas muito aleatórias que é eu não ia jogar o BSOP porque eu ia para o EPT e acabou que eu fui jogar e fui jogar só o High Roller e fiz heads up então isso é uma coisa que acontece uma vez naquele ano e eu me assisto aconteceu acontece muito pouco vai acontecer também se a gente jogar um torneio ou uma vida isso acontece não tem jeito e o EPT Barcelona foi a mesma coisa eu fiz uma grade onde eu pudesse jogar o máximo de torneios possível eu ainda fui com a minha família então eu fui num ritmo mais light não fui pegar tudo mas eu fui jogar o melhor sim e acabou que eu tive um consultado também então foi muito bom que coisa maravilhosa que fantástico vale lembrar que a colocação do EPT Barcelona gerou 200 mil dólares foi uma terceira colocação 200 mil euros 200 mil euros eu fiz eu fiz tri-handed com outro brasileiro que eu admiro muito trabalho com ele inclusive que é o Paulinho o Paulinho 00 rolo pra mim e com outro joia do regular a gente fez de um tri-handed que ficou muito apertado a estrutura e eu acabei cair em terceiro mas a gente fez meio que era 200 pro pro terceiro 225 pro segundo 250 pro primeiro mais o troféu eu achei 200 mais 15k de balde que sensacional então eu acabei pagando 215 que foi um mystery balde e foi o maior resultado da minha carreira até então foi o maior resultado que eu tive até até então que demais se você pudesse apontar um erro do jogador regular que não joga pra time que não tem uma construção de grade falar o seguinte cara quem sabe se você pensar nisso que é um erro comum que é o primeiro que você identifica na hora que você pega um jogador novato que tá chegando pra te pedir ajuda na consultoria da grade de torneios dele qual seria esse erro? Nossa tem vários acho que tipo cara o mais clássico na minha opinião é a amplitude de balde o que significa isso o cara joga a vez vamos pôr que o cara joga uma vez de 20 e ele joga em torno de 5 dólares e um de 109 isso é terrível é terrível porque o que o cara pensa ah vou jogar 109 que é mais caro que é um pouco mais difícil e eu vou pôr esse de 5 dólares pra equilibrar pra tirar a variância pra diminuir a swing da minha grade você só tá aumentando ela você não tá diminuindo em nada sim né então quanto menor a amplitude de buy-in ou seja quanto menor a diferença do menor buy-in pro maior buy-in que você tem mais rápido vai ser sua realização de ROI porque aí aí é conteúdo de graça pra galera que eu do BookerCast o que que acontece cara você joga um torneio de 100 dólares e vamos supor que você jogou 3 torneios de 100 dólares e você você gastou 300 dólares e você pôs mais 4 torneios de 50 dólares você gastou mais 200 dólares vamos supor que no final do dia sua reta por conta desses torneios custou 50% mais caro do que custaria se você não tivesse jogado o torneio de 5 dólares se você ganhar você não paga metade do teu investimento no dia então por que esse torneio tá na sua reta não faz sentido você poderia estar jogando um outro torneio que paga um pouco mais ou seja é lógico que a gente vai jogar torneios que não pagam o nosso investimento diário é óbvio só que o que acontece se você joga torneios que não pagam nem um pedaço relevante do seu investimento diário o que você tá fazendo é às vezes você vai entre aspas roubar no torneio que paga mais barato e aí o que vai acontecer é que você não paga o seu investimento diário quando chegou no final da semana o seu balanço deficitário você fez três FT você gravou dois torneios e você ficou down então quanto menor a amplitude de bainz o seu torneio do bottom da grade os torneios mais baratos tem muita efetividade ele salva metade da sua reta salva a sua reta inteira do dia ou seja no curto prazo isso é muito relevante você não entra naquele buraco de sofrer uma swing enorme logicamente desde que você seja um bom jogador tecnicamente que demais Elias mais uma pergunta daquelas que você responde obviamente se quiser o consultor de grade de torneio Elias cobra no percentual ganho ou cobra por valor fixo pra poder fazer o trabalho nenhum dos dois o percentual do ganho não é justo nem comigo e nem com o jogador porque eu sempre falo vamos supor que eu fiz uma reta pra você hoje e aí domingo você foi lá e ganhou o seu devido e eu fiz não fiz nada você já jogou o samba e vinho você foi lá e ganhou eu não fiz nada não tem porque eu ganhar porcentagem disso e ao mesmo tempo não é justo comigo porque se eu faço uma reta pra você e você não a segue eu não posso perder dinheiro com isso então esse é o ponto segundo ponto não é fixo porque cada caso é um caso cada reta é uma reta então o que eu levo em consideração pra gerar o valor pra gerar o orçamento é o quanto o jogador hoje tem de vai médio esperado dentro dos cálculos que a gente faz eu tenho na equipe um cara que trabalha com o plano de Excel que manja muito de matemática que faz alguns cálculos que não tem no chartscope que tem alguns stats que tem desvios então a gente meio que montou uma extensão digamos assim do chartscope em uma plana de Excel que provavelmente futuramente vai virar um software também e aí o que acontece é que nessa planilha a gente consegue fazer estimativas e aí da onde o cara tá hoje pra onde ele vai e aí sim eu cobro uma porcentagem específica com relação pra onde eu acho que esse jogador vai depois do meu trabalho qual vai ser o ROI esperado dele nesse período é lógico que não é um ROI fixo é uma amplitude de ROI então ele pode ter de X a Y e ele pode realizar de X a Y esse ROI então a gente faz uma conta e chega no orçamento com relação a isso logicamente também depende do tempo de trabalho eu tenho custos com a equipe tem o software que é pago por fora também então cada caso é um caso e justamente pra eu poder trabalhar com jogadores de todos os ABI's eu não posso cobrar um valor fixo porque se eu cobrar um valor fixo só os caras que tem mais dinheiro vão poder me pagar não faz sentido então essa foi uma forma que a gente encontrou foi o modelo de negócio que eu encontrei junto com a equipe da gente conseguir fazer uma cobrança justa que vai gerar resultados pro jogador e também vai render obviamente um bom dinheiro pra empresa como um todo e dentro disso tudo eu tenho um número de projetos limitado então eu prefiro inclusive já alguns amigos meus que trabalham que tem empresa que falam cara, você perde dinheiro é muito melhor você cobrar lá X e vende pro cara que não tem dinheiro pra te pagar vende lá 200 dólares 300 dólares uma reta o cara compra lá e tá tudo bem eu não quero ser esse cara eu quero ser o cara que vai lá e pega e destrincha e faz e tem resultado então pra isso eu preciso trabalhar com um número específico de jogadores se eu pegar 50 jogadores pra trabalhar GG não consigo então hoje eu atendo vários times vários jogadores individuais de tudo que é Bahim tudo que é Verej Bahim eu não trabalho com ninguém que joga Verej menor que 10 ou menor que 15 porque não faz sentido acho que o jogador tem que ter esse jogador que joga esse Verej ele deveria investir mais em qualidade técnica do que de fato em seleção de torneios e hoje a gente tem quase 400 usuários do OBS é muita gente que demais é o software é muita gente que demais você tem e é uma pergunta pessoal minha e uma discussão muito curta você tem preocupação que o seu trabalho quer dizer o direito autoral no Brasil o Brasil é o país que o direito autoral é julgado pela janela todo dia quando você monta um software é difícil patenteá-lo eu trabalhei com patente de jogos de modalidades de pôquer e felizmente consegui um patentear e tal mas é muito difícil você tem essa preocupação com esse tipo de vazamento quer dizer de software do modelo de trabalho não não zero vou te explicar o porquê sem nenhuma arrogância eu não vejo ninguém hoje no mercado que faça o trabalho que eu faço posso estar errado porque eu não conheço todas as pessoas que trabalham dentro de times por exemplo com certeza tem gente muito capacitada dentro de times mas aí é pro time então pro mercado como um todo eu não vejo ninguém que tenha esse conhecimento até por isso que tanta gente me procura até jogadores de fora do país inclusive eu vi o Tauan que veio aqui no PokerCast ele até comentou lembro que eu vi a entrevista dele ele me procurou e falou cara já procurei gente no mundo inteiro ninguém faz esse trabalho então quando eu vi isso ao Ag Life eu falei mano preciso falar com esse cara e eu trabalho com ele até hoje a gente tá indo aí pro segundo ano de trabalho trabalho com o Black Boss também que é o time dele então o que acontece eu passo a ser referência porque eu nunca fiz propaganda do meu trabalho a propaganda do meu trabalho foi feita pelos jogadores que essa é a melhor propaganda que existe tipo um fala pro outro que fala pro outro que fala pro outro ou seja o trabalho tá sendo bem feito então por que eu não me preocupo porque o Lobzik é o site que eu uso ele de fato ele vai ser até comercializado futuramente pra você fazer a sua própria reta só que ele não vai ter engenharia que eu tenho por detrás das pessoas que trabalham comigo então hoje a gente tem algoritmos que foi desenvolvido por uma empresa que faz software de poker inclusive hoje eu comprei um pedaço do Lobzik que não era meu no começo é de um cara que inclusive faz outros softwares no meio do poker e eu fui com a ideia e ele criou o algoritmo então pra galera que trabalha comigo é um braço do software específico pra galera que trabalha que vai comprar o software que vai montar a sua própria reta não tem o algoritmo que a gente tem de inteligência do meu trabalho por detrás então eu não tenho nenhum medo porque logicamente vai aparecer concorrência vai aparecer um site que às vezes um software que às vezes é até melhor que o meu só que a partir da hora que você vira uma referência e é por isso que eu fiz questão de trabalhar com tanta gente boa e às vezes até cobrar mais barato do que eu cobraria de fato pelo trabalho pelo tanto de trabalho que é pela quantidade de atualizações que a gente tem que fazer e pessoas que eu tenho que contratar que cara eu acabei me tornando uma referência então você vê que esse áudio do Cavalito cara é uma referência esse áudio do Cavalito é um carinho muito grande ter trabalhado com 9T e ter referências boas deles é um carinho muito grande ter trabalhado com times muito grandes enfim com um número de rodas muito grande de vários nomes do mercado que fala bem um para o outro é uma referência muito grande então eu acho que acima da concorrência da gente roubar a tua ideia e tal vem a chancela de referência então hoje eu me vejo como uma referência nesse assunto não só no Brasil como vou dizer no mundo que no mundo é muito forte mas até fora do Brasil com alguns jogadores específicos e cara eu não tenho receio de verdade eu tive no começo principalmente depois da reglif eu fiquei meio em choque assim porque cara é muita gente me procurando então logicamente vai ter gente que vai querer pegar um pedaço vai ter gente que também sabe disso que vai atender outras pessoas mas isso não aconteceu até porque Calil são anos de dedicação até chegar no formato que eu tenho hoje não foi do dia para noite então é muito estudo trabalho dedicação análise de gráfico eu fiz um curso de análise gráfica também que me ajudou muito para analisar gráfico entender pontos de desvios isso eu fiz no ano passado depois do boom do meu trabalho que eu sentia que eu tinha um link nisso então cara eu acho que não tenho receio disso não A gente vai caminhando para o final da entrevista Elias eu queria falar de um momento que é muito especial para você para o pôquer brasileiro para todo mundo que é você chegando na reta final do BSOP a gente falou de quarta colocação do Vinicius para 100k de segunda colocação em EPT para 200k quer dizer você tem 500 mil dólares ganhos ao vivo em renda ao mob ao vivo como você disse na transmissão não é o seu foco mas no dia que você faz heads up num BSOP high roller no evento high roller de BSOP que inclusive eu tive o prazer de transmitir foi absolutamente sensacional o heads up a sua esposa faz um vice campeonato no Deep Stack Turbo no mesmo torneio quer dizer marido e esposa levando o troféu para casa num BSOP que não era nem para você estar lá talvez esse seja o highlight da carreira quer dizer qual que é a emoção de estar forrando numa mesa e ver a esposa forrar do lado cara isso é sem dúvida nenhuma uma história que é assim única na minha carreira talvez seja mais especial sim foi muito surreal na hora que estava acontecendo ali não tinha muita dimensão do que estava acontecendo porque eu estava muito focado ali na mesa final mas a história foi que minha mãe tinha um exame e eu fui levá-la para fazer o exame e aí eu vi que tinha lá um high roller acabei indo jogar e aí fui indo dia 1 dia 2 cheguei lá na mesa final e minha esposa apareceu lá no Bersom Prey eu nem sabia que ela ia para torcer ela cheguei e vim torcer e tal só que era 4 da tarde eu falei cara chegou muito cedo isso aqui vai acabar meia noite 11 horas espero eu que eu esteja lá até esse horário mas estava muito grande já na hora que ela chegou e aí ela falou ah então sei lá o que eu vou fazer aí ela me mandou uma mensagem no whatsapp e falou ah está rolando 600 de hipstack aqui o turbo o assistência lá vou jogar eu falei tá bom e aí cara foi indo aí break para lá dinner break ela estava lá voltei dinner break ela estava lá e foi indo eu olhava para o lado estava lá 3 meses aí 2 meses aí mês final e aí cara a hora que a gente viu eu estava fazendo um headsap na mesa da tv e ela estava fazendo um headsap na mesa 2 meses ali depois do rail então cara aquilo foi na hora ali a ficha não tinha caído direito eu já sabia que cara que bizarro isso está acontecendo mas na hora que a gente foi embora que os dois os dois vascadas lá né os dois que nunca é ruim né que se diga nunca é ruim no poker pelo amor de Deus foi embora felizão muito realizado nunca tinha feito um headsap em BSOP já tinha feito mesas finais eu bolei a mesa final do 25k ano passado no BSOP emílios também caí em décimo que foi uma foi um torneio muito especial também para mim nunca tinha jogado um torneio tão caro ao vivo assim até então e cara fazer um headsap com a minha esposa foi muito legal ela não joga mais profissionalmente mas obviamente sabe jogar foi muito especial e cheguei em casa chegando em casa mandou esse troféu meu filho ficou doido queria pra ele botar no meu quarto já é já são dele inclusive ele ficou muito feliz mas foi muito legal cara foi uma experiência que cara nem sei se vai acontecer mais algum dia na história ali do BSOP um headsap simultâneo de dois torneios ao mesmo tempo ali né também um grande assim um outro que acabava no mesmo dia então foi foi muita loucura assim que demais Elias cara preciso te agradecer pela generosidade pela pela facilidade cara como é gostoso conversar com você a sensação de que aquela sensação Jô Soares 11 e meia né fazendo a justa homenagem ao Jô de quando a entrevista acaba e o povo fala ah mas essa essa é uma que de verdade ela acaba e e acaba com a sensação de que daria pra gente falar mais tanto não vão faltar oportunidades evidentemente e muito obrigado obrigado pelo carinho e cara que a que a regulada do PokerCast venha nervosa pra você que você forre tudo na série que tá começando eu tô esperando isso aí mesmo né a gente marcou você já me deu a letra ali de ó galera que vai no PokerCast lá costuma sair forrado então bora vamos fazer cara queria agradecer o convite pra mim é de verdade uma realização profissional tá aqui num podcast que é referência no maior podcast que a gente tem no cenário da comunidade brasileira tanta gente boa passou por aqui tantas referências pra mim tanta coisa que eu aprendi espero que a galera que escutou possa ter contribuído algum tenho com certeza contribuído em alguns aspectos pra pra galera que que escuta espero ter contribuído na carreira desse desse pessoal e cara tamo aí quando você quiser bater outro papo só me chamar e é isso cara muito legal tá aqui obrigado pelo tomote foi uma honra Elia certamente faremos muitas outras transmissões e que conversa demais cara muito obrigado eu que agradeço tamo junto Lanzinha que sensacional cara que sensacional essa conversa com o Elias que cara fantástico muito bom muito bom bem puxado bem puxado fora de série mesmo fora de série fora de série e claro que nós vamos pras redes sociais mas não sem antes falar da SX Poker que é muito mais que um clube de poker online é uma experiência inteira tem cash game 24 horas por dia do mais barato ao mais caro o atendimento que é o mais especial do mundo torneios milionários sem taxa sem burocracia eu adoro esse número com menos de 1 minuto e 37 segundos em média sua conta já está cadastrada e validada na plataforma e tem bônus e promoções então além de jogar no SX siga o clube no Instagram redes sociais vamos de redes sociais professor só agradecer o carinho que eu recebi essa semana fui lá no Sierra jogar aquele pokerzaço live ao vivo e cara foi demais foi demais encontrar a turma toda lá o carinho gigante com as transmissões um carinho gigante com o PokerCast é muito bom encontrar a comunidade de poker daqui de Belo Horizonte e enfim foi muito especial arrumamos algum pelo menos? ô professor eu não eu não eu saí empatadinho mas eu vou te falar que minha aluna arrumou um dinheiro lá na primeira experiência ao vivo dela então foi bacana aliás quando que alguém vai jogar pela primeira vez ao vivo não vai ganhar né? é uma mística isso né? sem dúvida sem dúvida é inimaginável lei da atração é inimaginável essa possibilidade e enfim glória a Deus fico muito feliz muito feliz que os ensinamentos deram resultado e se você quiser mandar o seu áudio pra estar aqui nessa sessão o número do Whatsapp está na nossa descrição boa então bora de finalização superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo é mais que pôquer é superpôquer na aba de clubes você tem a guia de clubes onde jogarem a agenda diária de torneios na aba de vídeos e no Youtube você tem as transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo análises técnicas está na mão e um monte de coisas e mibilisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo dica cultural Lanzinha assistiu o filme do Elvis achei demais o ouvinte velha guarda do PokerCast sabe que eu sou superfã do Elvis Presley uma boa parte da história eu já conhecia já imaginava o que ia acontecer mas cinebiografias não fazem cinema de primeiríssima qualidade mas geralmente são legais pra gente ficar conhecendo histórias enfim eu adoro por exemplo a do Johnny Cash assisti recentemente a do Elton John achei muito legal a do Fred Mercury a do Sid Vichels e a do Elvis não fica atrás de nenhuma dessas além do filme do Elvis rapidamente é o seguinte assisti um filme nacional chamado Dois Coelhos esse é aquele filme de assistir no avião porque ele não está em plataforma nenhuma mas que filme legal fica a minha recomendação então vocês ficaram com as duas dicas cultural da semana porque essa semana eu não tenho nada muito justo muito justo arroba guicalil e arroba lanza maia são os nossos instagrams and twitters como diz Marcelo Lanza lembrando que o PokerCast é trazido a você pela SX Poker pela Pay for Fun pela Suprema Poker e pelo Bodog estamos no Spotify Deezer Youtube Amazon Music e Podcast Players nos indique nos D5 Estrelas e a edição é do Fantástico Rodolfo Vidal um grande abraço a todos e até a próxima semana valeu If you like a game I tell I'm your man He'll win some news Some install the same to me He plays it to play It makes no difference But it's a shame I don't share the grain The only time I need Is the Ace of Space The Ace of Space Música Música Machine of the 18 Know you wanna see me Rhythm and wind With that man's new gas Let's see it in your eyes Take my look and die The only thing you'll see You know it's gonna be The age of space 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 Legenda Adriana Zanotto